Cara, você mandou umas mensagens hoje aí, né? E desde ontem eu tava com isso, né? Desde ontem você tava refletindo e a observação também leva você a enxergar as coisas. A gente vai chegando num ponto aqui, né? Que todos os extremos, as extremidades aí, os nuances da estrutura, elas são percebidas. Tudo jogo é percebido. Tudo ele. E chega num momento, cara, vamos dizer assim, num ponto que não tem ponto, cara. Não tem ponto, cara. Não tem pra onde você ir. Não tem uma razão lógica, não tem uma sequência lógica, cara, que se mantenha. Porque isso muda o tempo inteiro. Então, não te dá sequência, cara. Racional, lógica, né? Só observação. Tanto o imaginal, cara, quanto o sensorial, né? Por mais que suba mal-estar, tudo louco e tal, você também fica com o mal-estar. Ah, quer dizer que é péssimo? Cara, pode dizer o que quiser. Mas você fica com ele. Todos os subterfúgios aí que a estrutura usa, cara, pra se manter, são vistos. Até a busca pelo real. Tudo isso, tudo é um jogo da estrutura. Tudo. Mas não tem ponto. Você entende o que eu tô falando? Não tem ponto. O intelecto, ele é incapaz. Por mais que ele racionalize, por mais que tente, não existe um ponto, cara. Você tá sem nada. Você não tem como saber nada. Não é porque é desesperador. Você não tem, cara. Não tem. Não tem. Não tem ponto. Não tem, sabe? Não vai. Não tem saída. Não tem nada. Não tem entrada. Não tem. É a estrutura que quer ponto. A estrutura que quer lógica. A estrutura que quer razão. A estrutura que quer sequência. Ordem. Não tem, cara. Não tem. Você fica na observação. Você é um mero observador, cara. É o máximo. É o máximo que dá. Fora isso, não dá pra fazer nada. Não dá pra saber nada. O resto é um jogo só e tal. Nem vale a pena entrar nisso, cara. Penso eu. Não vale. Não vale a pena entrar no jogo, cara. No jogo político. No jogo social. No jogo de... Não vale a pena, cara. Não vale a pena, cara. Não tem lógica. Discutir. Não, cara. Não tem. Só vai ficando. Só é observando. Porque é só o que tem pra fazer. É só o que dá pra fazer. Só dá pra fazer isso, cara. Só observa, cara. Só observa. Infelizmente. É o que dá pra se fazer. Você não pode forçar. Você não pode antecipar nada. Você não pode... Você não prever nada. Você não... Tudo papo furado. Todas essas coisas, cara. Você não pode adiantar, entre aspas, o processo. Você não pode atrasar o processo. Essa é uma ilusão da estrutura, cara. Contando uma história que se fizer isso, a consequência vai ser essa. É mentira, cara. Se eu parar e ficar observando, então... Não é, cara. Não é. Se eu também não fizer, não é, cara. É um jogo da estrutura. Não tem nada. Não tem ponto nenhum. Não tem o que fazer, cara. A não ser observar. Não tem o que fazer, a não ser observar, cara. Não tem o que fazer, cara.